O Alta Definição celebra o nono aniversário e Daniel Oliveira preparou uma emissão especial para este sábado, dia 8 de setembro. O apresentador partilhou no Facebook um vídeo, onde mostra muitos dos convidados que já estiveram no programa, incluindo caras de ARTP e TV. Mas uma nunca marcou presença, Cristina Ferreira, devido ao contrato exclusivo com o canal de quilômetros de baixo que não permitia estar em qualquer programa da concorrência. Alta Definição a caminho dos 10 anos. Emissão especial este sábado na SIC, escreveu Daniel Oliveira na legenda do vídeo. Mas com a certeza que a apresentadora vai abandonar a TV e conforme informado pela própria estação no dia 22 de agosto é possível que seja a próxima convidada para celebrar o nono aniversário do Alta Definição. As suspeitas aumentam quando na parte final do vídeo, aparece Cristina Ferreira a elogiar o programa de Daniel Oliveira. Acho que há um programa fantástico, disse a futura apresentadora da SIC. A TV e Cristina Ferreira acordam em um renovar o contrato de prestação de serviços da apresentadora que está em vigor até 30 de novembro de 2018.